Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Está todo mundo bem? Aqui está todo mundo bem, graças a Deus! Gente, hoje é dia 5 de junho, tá? De 2024, quarta-feira, e começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o filé de merluza ao molho de muqueca, tá, gente? Essa receita top pra vocês. Então, vocês colocarem no cardápio de vocês aí e arrasar nas vendas, tá bom? Então, bora pro vídeo! Gente, eu tenho aqui, olha, 5 pacotes desse filé aqui de merluza. Quanto tiver no cardápio? É, e um quilo. Um quilo? E um quilo. Não abri ainda, mas pelo visto está bem pequenininho, gente. Eu não gosto muito de trabalhar com esses filés de peixe, porque eles são muito delicados, né? E não rende muito, gente. Mas de vez em quando tem que colocar um peixe no cardápio que o povo pede, né? E peixe é um negócio caro. Então, não vale muita pena trabalhar com peixe, não. Eu vou colocar aqui no escorredor pra poder sair a água. Pra poder escorrer. Quando você compra aqueles filés que vêm bem grandes, sabe? Mas é bem mais caro, gente. Esse aqui eu paguei 25 reais. Aí tinha de 40 reais, aqueles bonitões, 40 reais. Aí tem comissão de comprar peixe de 40 reais pra vender marmita popular, né? Aí eu vou deixar, gente, escorrer essa água, né? Porque ele vem congelado, aí quando descongela, fica com muita água. Vou deixar escorrer pra depois a gente temperar. Olha a quantidade. Se estiver todos bons, tá bom, né? Porque geralmente vem muitos pedacinhos, tudo quebrado, sabe? Já escorreu a água, gente. Aí agora eu vou passar ele pra bacia pra gente poder temperar, tá? Aí esses que estão maiores, a gente corta ao meio, olha. Porque se não, na hora de empanar, eles vão ficar muito grandes, tá? Vamos ao tempero. Gente, teria que colocar aqui um pouquinho de limão, tá? Só que eu comprei limão, gente. Quando eu fui ver, não era limão, era laranja lima, vocês acreditam? Passou um cara vendendo aí, aí comprei um saco enorme. Quando eu fui abrir, era laranja lima. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar vinagre, tá? Mas se você tiver limão, na sua casa, coloca um pouquinho de limão. Coloquei vinagre. Aqui eu tenho alecrim. Gente, esse barulho aí, é o Pedro na chapa, tá? Fazendo filé de frango. Coloquei um pouquinho de alecrim. Duas colheres de sopa de limão e peper. Pimenta do reino com ciminho, a ponta de uma colher de sopa. Para essa quantidade aqui, tá, gente? Uma colher de sopa de tempero baiano. E uma colher de sopa, bem generosa, de alho. Tem uma colher de sopa, gente, de sal, tá? Depois a gente corrige o sal. No finalzinho, a gente dá uma olhada se precisa de... Corrigir o sal. Agora o problema, gente, é mexer isso aqui, né? Porque o peixe é muito delicado, aí acaba quebrando. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de misturar o tempero. Aí eu vou deixar marinando, tá? Pelo menos umas meia hora. Para poder pegar bem o tempero. Agora, meu povo, vamos empanar o nosso peixe. Empanamento é muito fácil, gente. É só farinha de trigo e basta, tá? Aperta bem na farinha para ele ficar bem sequinho, para tirar essa água. O meu óleo já está no fogo. Deixa eu bater marinando. Ah, deixei marinando... 50 minutos. 50 minutos, gente. Se quiser fazer empanado no ovo, farinha de rosca, também pode, gente. Só que vai gastar mais, né? Vai gastar ovo, farinha de rosca, quer mascada, quer farinha de trigo. Vai encarecer muito a sua marmita. Vai no básico mesmo. Tem que apertar bem ele na farinha, tá, gente? Para tirar a água e não ficar molhada. O óleo já está quentinho. O ponto certo. Não pode estar quente demais, gente. Nem pode estar frio, tá? Se estiver frio, o peixe vai ficar encharcado. E se estiver quente demais, ele vai queimar por fora e ficar cru por dentro, tá? Ó, encostou a mão assim, viu que esquentou a mão? Tá bom. Não vai botar a mão dentro do óleo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Azeite do óleo, é? Tá bom. Gente, o chato do filé de merluza é que ele encolhe, entendeu? Olha, aí é chato isso que o peixe fica feio, entendeu? Trabalhar com peixe, gente, é muito complicado. Porque para você comprar um peixe bom, de qualidade, é muito caro. Não vale a pena. O pão é mais barato que ele é mais barato com o pão. O pão é? É. Ele encolhe. Mas é difícil você achar o pão. É mais o filé de merluza. Tem alguma pontinha aqui para experimentar? Acho que tá aí. Eu gosto dessa parte. É. Experimentar. Essa parte é boa. Agora, vai cantando. Deixa eu ver. Tô tanto e bom. Muito bom. Olha só. No meio dele aqui, tá vendo que tá pegando o... O terceiro. O sal tá bom, tá tudo embora. Só que aqui, né? Ele fica enrolado. Tá tudo. Apaga o forno. O vale tá saboroso. Tá bom? Gente, agora vamos para o molho, tá? Vou colocar aqui um fiozinho de óleo composto. Porque o certo é azeite, tá gente? Só que eu tô sem azeite. Então, eu coloquei um fiozinho só de óleo composto. Uma colher de sopa de alho. Vou colocar mais de um pouquinho. Ó, o alho dourou, tá? Só que não ficou queimado. E aqui, gente, eu coloquei duas cebolas, quatro tomates e dois pimentões, tá? Dois pimentões grandes. Uma colher de colorau. Duas colheres de sopa de colorau. E uma picadinha, gente. De pimenta eu dou aí no concuminho. Uma colher de sopa de orégano. Aí agora, gente, eu vou colocar o leite de coco, tá? Vou colocar dois vidros desse aqui. Deixa eu ver. 500 ml. Agora, gente, vamos ver com azeite de dendê, tá? Vou medir aqui nessa tampinha. Uma tampa. Dois. Três. Coloquei, gente, quatro tampinhas dessa aqui, tá? Mais ou menos duas colheres de sopa. Gente, tem que colocar sal, tá? O peixe já tá com sal, mas o molho tem que ir um pouco de sal também. Aí vocês experimentam. Pra não ficar salgado. Eu coloquei aqui a pontinha de uma colher de sopa. Vou colocar um pouco d'água, tá, gente? Por que tá muito grosso o molho, se não, não vai dar pro meu peixe. Coloquei um pouco d'água. Experimentar o sal. Por mais um pouquinho. Aí agora, a gente volta em pó, cebolinha. Gente, olha como que ficou o molho. Ficou muito bonito. E aqui, ó, colocamos o peixe, tá? No tabuleiro. Aí agora a gente vai vir com o molho em cima. Poderia, gente, até ter colocado um pouco mais de colorau. Ele ficou branquelo. Eu gosto quando ele fica mais amarelinho. Porque esse azeite de dendê, ele não é assim, original, sabe? Então não dá aquela cor bonita. Aí teria que colocar mais um pouquinho de colorau. Mas aí a correria é tanta, sabe? Que... Às vezes não sai do jeito que eu quero. Aí, gente. A marmita de peixe não vai macarrão, tá? Porque não combina macarrão com peixe. E o que combina com peixe é salada, gente. Salada, é... Pirão, entendeu? Aí a minha vai com salada. Aí, gente, ficou assim, olha. A salada é brócolis, cenoura e... Brócolis, cenoura, couve-flor, tá? Aí, por engano, foi milho e ervilha. Porque seria pro salpicão e acabou colocando um pouco aí dentro, tá, gente? Gente, quando vocês terminam de montar as marmitas de vocês, se a cozinha fica assim, olha isso. E olha que eu trabalhei com duas opções hoje, tá? Duas. E olha o monte de louça. Aí eu coloco aqui, ó. Ponho tudinho aqui no chão. Pra eu ver a quantidade que tem pra lavar. Porque se a gente deixa espalhado assim, é mó chatice. Porque aí tu vai lavando, aí pega um aqui, pega um ali, pega um não sei o quê, não sei o quê. É chato, perde tempo, né? Ficar catando louça. Então, eu... Quando eu termino de montar, né? Coloco tudo aqui no chão, gente. Olha a fileira. Olha. Olha. Muita louça. Olha. E essa aqui de feijão. Essa aí é o bicho, gente. Tem isso na panela difícil de lavar, tá? E essa aqui de carne. Essa grandona aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, a gente chora, gente. É isso aí, olha. Depois da montagem, fica isso aqui, ó. Agora, mãos à obra. Até umas... Cinco e meia, seis horas da noite. Estamos na limpeza. Panelas lavadas. Olha isso. Olha a minha chaleira, meu povo. Pô, sempre me pergunta, gente, nos comentários. O que você usa pra deixar suas panelas assim, brilhando? Braço, gente. Muita força nos braços. É isso aqui, ó. É isso. É isso aí. O segredo tá aí. Força. Se não tiver força, não deixa brilhando, não, gente. E não tem esse negócio de ter unha grande, não, tá? Esse negócio dessas unhas grandonas aí. Esquece esse negócio. Tudo ruim, né? Pra ter panela brilhando, pode ter unha, não. É assim, ó. Tudo, ó. Tudo comida. Eu vou ter remédio pras mosquitos. Gente, vim finalizar o vídeo. Estou aqui na loja. E vou sempre finalizar vídeo agora, gente, aqui na loja. Por quê? Porque eu gravo os vídeos quando eu tô trabalhando, gente. E eu peço desculpa pra vocês, porque nesse vídeo tem muito barulho. Tem a chapa ligada, a panela ali, tem a pressão ligada. Gente, muito barulho. Então, vocês me perdoem, por favor. Tchau, tchau.